Eu falei desse jeito porque tem água na minha boca, entendeu? Vocês sabem que eu gosto muito de trollar os meus amigos Então por isso que esse vídeo tem mais de uma hora Então eu decidi reunir vários vídeos de trollagem que eu fiz com meus amigos Tá muito legal Então pega sua pipoca e seu todinho e assiste até o final E não esqueça seu like ZOOM, eu sou muito rápido ZOOM Nossa cara, essa roupa dele é bem legal Eu fiquei com um pouco de inveja Porque a minha é só uma de couro pintada O melhor de tudo xinglau Aqui eu tenho um parkour igual o do Sonic E não é falso igual o seu ZOOM, play, play Ai, errei Agora eu me salvo aqui no checkpoint E é só eu continuar Nossa, esse parkour dele é muito legal Eu vou brincar com ele também aqui Vamos lá, é que eu também sou o Sonic, Sandega Olha isso, uhul Ai, 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 eu caí aqui no espinho, isso aqui dói Seu noob, sai daqui do meu parkour Você não consegue passar Porque você não tem a roupa verdadeira do Sonic Ah, esse Sandega é um chato Ai, tô quase conseguindo Eu consegui, finalmente Agora é só pegar todas essas moedas Isso sim é um Sonic Pro de verdade Caraca, eu queria tanto brincar com ele Xinglau, deixa você brincar comigo Se você ganhar em uma corrida O que? Apostar uma corrida com ele? É quase impossível Ah, vamos lá Eu tô montando uma super pista de corrida Nossa, e olha só que legal Quem ganhar nessa pista de corrida Vai ficar com a mansão do Sandega Que é muito grande mesmo Ai, meu Deus do céu Será que eu vou conseguir? Essa mansão é bem legal Tá, bora lá Um, dois, três e... Valendo Nossa, saí na frente Vou até tirar minha bota pra esperar ele O Bobão tá lá pra trás Eu vou ganhar dele Eu vou ganhar Ele é muito lento Agora sim, eu vou ir Peraí, ele acelerou Bora, Xinglau, bora Ganhei Não Como que ele foi tão rápido? Olha só, cara O Bobão, a minha bota do Sonic que eu comprei Permite eu ir muito rápido Caraca, eu quero comprar uma dessa Não, Xinglau Você não tem dinheiro pra isso Ah, ah, para de me atirar com isso Que chato Ai, tá bom Então eu vou embora Pelo menos eu consegui um pouco dessas moedas do Sonic Nada disso, Xinglau Vai, devolve minhas moedas Ai, pega então Tchau, seu chato Caramba, que raiva, cara O Sandega é muito chato Ele gosta de ficar humilhando os outros Enquanto o Sandega tá ali brincando no parkour dele Uhul, esse parkour é muito divertido Eu vou aproveitar pra dar uma olhadinha Como é a mansão do Sandega por dentro Caramba, aqui tem uma porta do Sonic Eu vou abrir E olha isso O quarto do Sandega é incrível Ele tem todos os brinquedos e todas as coisas do Sonic Olha só, ele gosta muito mesmo Ele é muito fã Meu Deus, eu nem sou tão fã assim do Sonic Eu só comprei as coisas pra humilhar o Xinglau Aqui tem um baú secreto O que será que o Sandega esconde aqui dentro? Deixa eu sei a senha O Sandega, não sei Ele sempre bota umas senhas muito idiotas Vou botar um, dois, três, quatro E abriu Ele tem todos os diamantes do caos do Sonic Ai, ai, agora eu vou aqui na minha casa jogar um videogame O Sandega tá chegando Eu tenho que fugir daqui rápido O nome dele tá ali já Ai, nem deu tempo de eu pegar os diamantes Ai, meu Deus Deixa eu abrir aqui o telhado E eu vou sair aqui por cima Ai, e agora é só dar uma voltinha aqui Ou querer jogar Eu posso jogar em qualquer uma dessas máquinas Mas eu vou dar uma volta ali, calma Não, ele é muito rápido Eu preciso dar um jeito de entrar na casa dele e pegar aqueles diamantes Porque ele me humilhou Eu não posso deixar isso assim Por isso, eu sei a melhor trollagem de todas Eu instalei um mod que me permite virar o Sonic de verdade É, você não acredita? Olha só isso Eu virei o Sonic Caraca, olha o tanto de vida que o Sonic tem Isso aqui é muito legal E ainda tem umas animações bem legais Eu viro essa bolinha Olha isso que incrível E com isso, eu vou poder trollar o Sandega Porque ele é muito fã do Sonic Só que o que ele não sabe É que eu vou virar o Sonic em XZ no final Então assiste até o final e não esqueça o seu like Ah, mas o problema é que eu não corro rápido igual o Sonic Olha isso Eu tô mais devagar do que essa ovelha Não, não, ela vai ganhar de mim Ah, eu tô muito lento Pra mim fica rápido Eu preciso roubar a bota do Sandega Então eu vou vir aqui e apertar a campainha dele Eita, peraí que tem alguém tocando minha campainha Peraí, é o Sonic Ele não é nem um boneco porque ele se mexe Isso, isso Caraca Eu sou o Sonic, eu sou o Sonic Entra, entra, Sonic, entra Eu vou te apresentar o meu quarto, vem aqui Eu nem acredito, eu sou muito fã seu, vem cá Ele tá creditando Só não vá lá na casa do Xing lá porque ele é noob Vem aqui no meu quarto Não, ô Sandega Mas você tem que gostar de noobes Tem que gostar, tem que ser humilde Você tem que ser humilde Não, não, não Porque ele é um noob e é feio Então vem aqui Ai, cara Ele não aprende nem com o Sonic ensinando ele Mas beleza Nossa, que quarto incrível que você tem Você tem até o meu carro Eu vou aproveitar pra brincar Olha que carro legal Que carro legal Sim, olha aqui Eu tenho até um bonequinho seu Nossa, que boneco legal Eu vou aproveitar pra roubar É, é, é Eu vou pegar aqui pra mim, ó Porque Você deixa, né Você é meu fã É, eu deixo Porque eu gosto muito de você E vai que depois a gente brinca, né Sim, sim Com certeza, com certeza Caraca, que boneco Ô, Sandega Olha pela janela aí Tem um negócio aí na janela O Sonic tá distraído Agora eu vou vir aqui E pegar essa bota dele Agora eu vou vestir Pronto Agora eu tô rápido igual o Sonic Não tem nada não, seu bobão Mentiu pra mim Sonic, você não devia ser rápido Eu sou rápido, ó Eu sou rápido Vem agora Eu roubei a bota dele Eu sou rápido Você é o Sonic mesmo É, eu sou o Sonic, ó Correndo rapidão Caraca Olha que armadura legal Que o Sandega tem aqui Enquanto ele não tá olhando Eu vou pegar Essa armadura Olha que incrível Ah, não dropou Porque eu peguei com picareta de madeira Que raiva Cadê minha armadura Que tava aqui, Sonic? Ah, eu não sei Tá sumindo as coisas Esse servidor é bugado Tem razão Foi o Xinglau Que fez essa porcaria De servidor bugado Vamos jogar um videogame? Não, não, não Depois a gente joga É, me empresta esse teu carro aqui Me empresta ele Que eu vou pegar aqui Mas pra que você quer meu carro? Não, é que o meu estragou Você me empresta rapidinho, né? Esse Sonic aqui tá estranho Por que será que ele quer meu carro? Aí, consegui Peguei o carro dele aqui Ah, Sandega Eu só tô pegando teu carro Porque o meu estragou Eu já disse Agora Eu vou lá pro meu mundo do Sonic E depois eu falo com você Beleza? Tchau Tchau, Sonic Eu sou muito seu fã Tchau, tchau, tchau Ah, eu só vou deixar Porque é o Sonic, né? Eu sou muito fã dele Caraca, eu não acredito que deu certo Agora Eu vou vir aqui E virar o Xinglau E eu tenho um carro Mano, eu não acredito nisso Eu consegui o carro Do bobão do Sandega Ué Eita, vai cair na caverna Ué Isso tá muito legal Olha lá O Xinglau que tá com o meu carro Pera aí Ele pegou aquele carro do Sonic Ele roubou o Sonic Eu vou lá dar um jeito nele agora Quer ver ele que pegou o carro do Sonic Eu vou lá dar um jeito nele Pera aí Por que que o Sandega tá vindo de helicóptero aqui? É o avião do Tails Ô, Sandega Você comprou o avião do Tails também? É, você é bem rico Não muda de assunto, Xinglau Desce do carro Mas por quê? Por que que você pegou o carro do Sonic? Eu dei esse carro pro Sonic Droga Esqueci que eu não tô mais transformado no Sonic E se você roubar mais alguma coisa dele Você vai ver Ah, tá bom Sai daqui seu chato Ah, o Sandega me paga Quer saber? Agora eu vou pegar aquele avião dele Pra isso Eu vou virar o Tails Ih, caraca Virei o Tails, cara É, mas Como vocês tão vendo O Tails não voa Ah, porque eu não sou ele de verdade Isso aqui é só um modelo Então eu preciso pegar esse avião E lembrando que até o fim do vídeo Eu preciso conquistar aqueles diamantes do caos Eu só quero pegar aquele avião Porque o Sandega tá muito forte com ele Mas o que eu quero de verdade São aqueles diamantes Então eu vou vir aqui Tocar essa campainha de volta Ai, meu Deus Tem algum noob apertando minha campainha Deve ser o Xinglau Tails, eu não acredito que é você É, sou eu mesmo Eu tô disfarçando minha voz Pra ele não me reconhecer Mas o meu avião tá muito feio Eu vi aí que tu tá com o meu avião Tu roubou ele Não, eu comprei ele Porque como você pode ver Eu sou muito pró Ah, tu é pró mesmo Mas não Porque o avião é meu Eu vou lá pegar, tá? Oxe, o que Tails? Você só vai entrar assim e pegar? Ele é meu Eu que comprei Não é fã do meu amigo Sonic, não é? Sim, eu te empresto Só porque eu sou amigo dele Ah, então Então eu tenho que me emprestar mesmo Manezão Ah, eu vou pegar o avião Ah, eu vou vir aqui em cima Ah, você já até conhece minha casa Sim, eu conheço Eu vi ela de longe Caraca, ele vai acabar me descobrindo Eu vou pegar esse avião logo e sair Tchau, tchau, manezão Tchau, tchau Eu vou pegar seu avião aqui Tchau Tails, vem cá Ai, meu Deus O que ele quer? Pega o meu carro também E devolve lá pro Sonic Ah, o teu carro? É, tá bom Eu vou devolver pro Sonic Agora eu tenho o carro e o avião do Sonic Aqui atrás da minha casa escondido Cara, eu não acredito nisso O Sandega é muito manezão Tá muito estranho Por que tá vendo muitos amigos do Sonic aqui em casa? Tô desconfiando que é o Xinglau Quer saber, eu vou lá dar uma espionada nele Caramba, enganar o Sandega é muito fácil Eita Por que que eu destransformei? Não queria destransformar agora Ah, lembrei Eu só fico transformado apenas por um minuto E a porcaria do Sandega tá vindo aqui Ai, meu Deus Ele vai ver os objetos dele ali atrás Tem que ver a outro personagem de volta Boa Virei o Knuckles Eu tenho apenas um minuto pra ficar assim Ô, de casa Ô, de casa Vamos Olá Ô, Knuckles O que que você tá fazendo na casa desse noob? Eu tô cuidando pra ele Ai, meu Deus O tempo tá passando Ah, que legal Eu vi que você é bem forte, né? Me mostra um pouco do seu poder É Ai, meu Deus Eu tô sem poder de força Pera aí Eu tenho que vir aqui em casa E aqui eu tenho a luva do Knuckles Agora eu vou pegar e vestir ela Pronto Agora eu tô forte igual ele Então devia você matar esse Iron Wallet com um hit Isso é fácil para mim Um, dois, três e pronto Caraca, você é muito forte Knuckles, eu sou muito seu fã Você pode ir lá na minha casa e escolher um presente Caraca, eu não acredito nisso Essa é a hora que eu vou conseguir aqueles diamantes do caos Eles são muito raros Pode pedir qualquer coisa que eu deixo Qualquer coisa? Então, eu quero toda a sua mansão pra mim O que? Você ficou louco? Toda a minha mansão? Isso aí Você falou que é muito meu fã Então eu quero Ai, tá bom Como eu sou pró Depois eu construo outra Por enquanto Eu vou morar naquela casa porcaria lá do Xinglau Eba, que legal Agora eu posso pegar os diamantes Pera aí Eu tenho apenas 10 segundos pra virar o Xinglau de volta Ai, meu Deus Eu vou correr aqui pra dentro Me trancar E... Virei o Xinglau Pera, eu vou tirar até essas luvas dele aqui Agora eu posso ir lá em cima E pegar aqueles diamantes Meu Deus, eu tô tão feliz, cara O complicado é que eu não posso virar mais os personagens Não posso repetir nenhuma transformação Então eu vou vir aqui E pegar esses diamantes para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tô muito feliz Agora eu vou lá falar pro Sandega Que o que eu fiz foi uma trollagem Quer saber? Essa casa aqui é muito de noob Eu não vou morar nela não E eu não quero que ninguém more Porque ninguém merece morar aqui nesse lixão Pera aí Que porcaria que o Sandega tá fazendo? Que lixo que é aquele ali? 1, 2, 3 e tchau Casa de noob Corre! Não, a minha casa O que que ele vai fazer? Não acredito nisso Quer saber? Eu vou tirar aquele Knuckles ali De dentro da minha casa Porque eu quero morar ali de volta Não tô nem aí Ô Knuckles Ah, ele vai querer a casa dele de novo E agora ele explodiu a minha Quer saber? O que ele não sabe É que se eu reunir todas essas joias Eu viro o Sonic EXZ Prontinho Sonic EXZ transformado E o melhor de tudo é que agora eu tenho acesso ao criativo Patrolar bastante o meu amigo A primeira coisa que eu vou fazer é deixar de noite Pera aí, como é que escureceu tão rápido? Agora pouco tava de dia Ai meu Deus, que medo cara Porque ficou de noite do nada Ai meu Deus, caiu um raio É o Sonic EXZ Meu Deus, sai daqui Sonic Vou atirar nele Meu Deus do céu O Sandega tá com muito medo E o melhor de tudo é que se eu apertar o R Eu consigo modificar minha voz no Discord Sandega, eu quero que você me dê essa mansão agora Ai meu Deus, que medo Eu não vou dar nada Essa mansão não vai ser nem minha e nem sua Não, tá maluco Sandega Toma aí, eu gostava muito dessa mansão Eu não acredito que ele fez isso Isso é pra você aprender Sonic Eu nem sou tão fã de vocês Eu só tava fazendo isso pra fazer inveja pro Xinglau Pode ficar aí dentro agora nessa mansão Ah, agora você vai pagar as consequências Ai, essa voz dele me dá muito medo Não, é verdade isso que você tem um servidor que só tem garotas? É, 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 é verdade sim cara Eu vou te passar a senha aí no Discord Aí você pode entrar lá Mas não fala pra ninguém Que é um servidor secreto só pra garotas Eu consegui hackear Ai que bom, que bom, pera aí Sandega já saiu da partida, cara Servidor 100% para garotas Meu Deus, esse aqui é o melhor servidor Meu Deus, esse servidor é o melhor de todos Isso aqui é só porque eu cheguei? O Sandega é muito convencido Ele acha que esses fogos são difíceis pra ele Olha só quantas garotas tem aqui Tem muitas No dia seguinte O Sandega já construiu a casa dele E tá se adaptando aqui no servidor de garotas Ai, ovelhinho bonitinho Eu só tenho você de amiguinho por enquanto Pelo visto, o Sandega ainda não achou nenhuma namorada E pra trolar ele, eu vou fingir que eu já arranjei Mas pera aí O que é isso? Ai meu Deus do céu É muito legal brincar de mãe de pega com a minha namorada Ô, ô Sandega Esse servidor é quase 100% de certeza Que você vai conseguir uma namorada, cara Isso é muito legal, cara Pera, mas por que eu ainda não tenho nenhuma? Ah, o que o Sandega não sabe É que essas garotas são fake Elas são robôs que eu consigo controlar com essa varinha mágica Eu só preciso colocar aqui e meu robô nasce Ai depois eu só troco de skin E olha só, nasce uma garota E com isso a gente vai conseguir fazer muita trollagem com o Sandega Quer saber? Eu vou tentar arranjar uma namorada e agora Não é possível que eu não vou conseguir comprar nenhuma O Sandega tá querendo comprar as garotas Ele não vai conseguir, cara E pra ficar melhor, eu vou virar uma também Prontinho Virei uma garota tartaruga Do jeito que o Sandega gosta Oi, alguma de vocês quer namorar comigo? Oi Oi, você Você é bonitinha Alguém quer namorar comigo? Meu Deus, ninguém aqui quer namorar comigo Vocês nem sabem o que estão perdendo Eu vou fazer um desejo aqui nesse poço Eu desejo arranjar uma namorada agora O que o Sandega não sabe É que seus desejos vão ser realizados Eu vou chegar aqui perto dele E vou fingir que eu vou fazer um desejo também Agora eu vou fazer meu desejo 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 Um namorado Pro Ué Será que é essa? Ai, um diamante Pera Ela jogou um diamante Vou pegar pra mim Olha só que sacada Eu joguei um diamante pra fazer o desejo Ele roubou Ô garoto Eu vi que isso aqui é um namoradinho É verdade? E você levou sorte Porque eu sou um namorado bem pro Olha só que convencido Meu primeiro presente pra você vai ser Essa terra aqui Porque eu não vou dar meu diamante não O que? Ele deu uma terra pra namorada? Esse cara é maluco? Agora ele vai ver Ei, garoto São proibidos aqui Como assim? Será que me descobriram? Mas eu não sou um garoto Eu sou um homem Esse sandega é engraçado Agora Todo mundo vai tentar expulsar ele do servidor Eu só tenho que dar o comando aqui pra minhas robôs Eu acho que elas já estão entendendo Elas estão conversando entre si Pera Por que esse tanto de garota tá me olhando? As garotas tão pensando o que fazer com o sandega Vocês me amam? Então é isso? Só pode ser porque eu tô ficando pró e elas são tudo interesseiras Eu sei que eu sou bonito, mas eu já tenho uma namorada Não quero namorar com você Não quero namorar com você O que? Você não quer namorar comigo? Eu sabia que você era interesseira Olha só Agora ele tá ferrado Garotas Atacar Pera Por que vocês tão me seguindo? Vocês também são interesseiras? Olha só Tá todo mundo indo atrás do sandega Vamos pegar ele O que? O que vocês querem? Ai Tô me batendo Gente, tem sandega pra todo mundo Calma Socorro, socorro Todas elas querem me beijar Socorro Ai, eu não quero vocês Vocês são bonitas, mas eu não quero Eu não quero beijo de noob Olha só O sandega é muito convencido Ele acha que elas vão beijar ele Eu preciso que ele pise na minha trap Sai, sai Eu não quero vocês Socorro Bom, ele pisou Ai, ai, ai Sai, não Bom, ele caiu na nossa trap E isso é pra ele aprender O que? O que vocês fizeram? Me tira daqui Me tira daqui Você vai Joga uma escada E que eu escalo Não, eu não vou deixar ele escapar Agora eu vou ativar a minha armadilha Não, tá caindo esqueleto aqui dentro Sai, sai Essas gurias piraram Elas tão ficando malucas Socorro Eu vou acabar morrendo Socorro, socorro Caiu até uma menina aqui Ela tá me ajudando Já sei É com essa mesmo que eu vou casar Não, ela morreu Eu vou falar pra ele que eu só desativo a armadilha Se ele aceitar um PVP contra as meninas O que eu preciso fazer pra você me tirar daqui? Aceitar um PVP com as garotas O que? Elas tão loucas pra perder Eu sou pró Eu aceito Eu aceito Tá, então eu vou desativar os esqueletos E vou jogar as armas pro nosso guerreiro Aqui eu vou subir pra participar desse PVP Você é maluco? Você me deu até uma espada de netherite O Sandega tá com essa espada de netherite A maioria das garotas está usando pá, picareta E até uma enxada de madeira Será que ele vai ganhar delas? Vem então, então vem pra porrada Você acha que eu não ganho de vocês? Vocês são tudo noob O que? Mas tem muita contra eu Pera Socorro, socorro, socorro Ai meu Deus, elas quebraram até minha armadura Sai Não, eu não acredito que eu perdi Caraca, as garotas derrotaram o Sandega no PVP Ele deve tá com muita raiva Eu não acredito que eu perdi no PVP Mas por favor, namora comigo, vai Namora, namora comigo Ai meu Deus, que garoto chato Namora, 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 namora Vai, vai, vai Ai, tá bom, eu vou aceitar Eu vou aceitar, eu vou aceitar Isso, isso Eu sei que eu sou bonito Agora me passa teu Discord aí, gatinho Ele quer meu Discord? Tá bom, vou passar pra ele Agora, preciso fazer um Discord fake pra falar com o Sandega Eu já escolhi uma foto de menina Caraca, o Sandega já me mandou mensagem Ele mandou Oi, 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 oi Te amo Que isso, você não me conhece? Oi, gatinha Agora vamos ligar pra ele Oi, gatinha Tudo bem com você? Você não tá falando nada Fala comigo Eu vou ficar triste Eu botei aqui E meu Deus do céu O Sandega quer que eu fale com ele Eu esqueci desse detalhe Ele conhece a minha voz Eu vou pedir pra alguma garota Fazer a voz pra mim aqui Meu Deus, tem que ser bem rápido Porque senão ele vai perceber Por que que você tá demorando? Beleza, consegui chamar uma amiga Pra fazer a minha voz Oi, eu tenho certeza Que a gente vai conseguir trollar o Sandega Vai, gatinha Fala alguma coisa Eu queria escutar a sua voz Agora eu vou dar pra Fernanda falar algo Oi, gatinho Tudo bem? Ó, que voz bonita Eu gostei, eu gostei Eu queria saber se você é bonitão Na vida real também Claro que eu sou Pera aí Eu vou te mandar um vídeo Da minha cara O que? Ele vai mandar um vídeo Mostrando o rosto Eu só quero ver o que ele vai falar Tá, beleza O Sandega mandou um vídeo Vamos ver que porcaria é essa Eu acho que eu tô bonito Oi, tudo bem? Meu nome é Sandega E esse é meu rosto Eu sou bem bonito Eu quero marcar um encontro com você E também eu quero falar que eu te amo muito A gente vai se casar E um dia a gente vai ter um filho Muito obrigado E eu sou bem bonito E hoje é 5 horas Eu quero marcar um encontro com você lá no servidor Beijo Tchau Meu Deus do céu O que que é isso, cara? Olha só o Sandega Ele já tá apaixonado Eu nem conheço ele Então eu chamei ele aqui no Minecraft de volta Pra gente marcar um encontro Oi, gatinho Onde que vai ser o nosso encontro? Vai ser no mar? Na praia? Eu queria muito eu te dar um beijinho Ah, ele quer? Eu vou deixar, ó Mua Ô, gatinho Eu preciso que você fale comigo de volta, vai A gente já tá em ligação no Discord E você não tá falando mais nada Ah, ele quer ouvir minha voz? Agora ele vai se ferrar 3, 2, 1 e... Oi, gatinho Tudo bem? Ah, que... Pelo amor de Deus, tá maluco? Peraí, você é um xinglau? E você caiu na trollagem, seu Zé Mané Não, não, não acredito, xinglau Sai daqui Ah, tá muito burro, cara Ô, xinglau Eu vou explodir tudo essa porcaria O que? Não faz isso não Tá doido? Tá doido? Agora você vai ver Ninguém me trola, xinglau E também ninguém machuca os meus sentimentos O que? Agora eu fiquei com pena do Sandega, cara Eu nunca mais quero saber de garota nenhuma O que? Não, ele tá destruindo o server todo Ah, não É o Sandega Eita, é o Sandega Calma, calma, não, não, não Tinha que me esconder aqui Meu Deus do céu Tomara que ele não me veja Beleza, ele já foi Que malandro Ele roubou até os meus pets Por isso que eles sumiram Olha aqui o Bob O Jaguara Até o Bagrinho e a Tilápia A Roberta também Ah, isso não vai ficar assim Ele roubou todos Tem que dar um jeito de trolar esse malandro O Sandega saiu da partida Então essa é a hora Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer É acabar com essa passagem secreta do Sandega Vou tirar esses alçapão Agora eu vou lotar isso aqui de pedregulho Vou levar até lá em cima Vamos só dar uma disfarçada nisso aqui Pra ele não perceber Agora vamos sair daqui E patrolar o Sandega de verdade Eu vou morar na casa dele Sem ele saber Eu preciso fazer umas passagens secretas Eu vou fazer a minha passagem Bem aqui na horta dele também Ele nunca vai desconfiar Já que ele tinha feito uma ali Normalmente ninguém acha que tem duas passagens secretas em sua horta, né? Vou começar a cavar meu buraco aqui Depois de muito tempo Eu construí um poço enorme Agora preciso forrar esse lugar com algum bloco Depois de muito tempo A passagem secreta ficou pronta Olha só a prisão que eu fiz Pra prender a tortugura Tartaruga do Sandega Com certeza ele não espera por essa Sandega vai ficar maluco, cara Oi, tartaruguinha Vem cá Eu quero te mostrar uma coisa Você vai ter que me seguir Vem cá, vem cá Agora preciso fazer ela entrar aqui dentro Em um piscar de olhos Eu já tinha prendido a tartaruga dele ali dentro Agora preciso dar um jeito de esconder essa passagem melhor Então minha ideia foi fazer uma passagem secreta com composteira Já que a dele não existia mais Ele nunca ia desconfiar que aqui já ia ter outra É, eu sei, eu sou genial É só eu vir aqui e colocar um pouco de trigo Que uma passagem abre Isso é muito bom Mas o problema é que ainda a minha base tá muito vazia O meu suporte de armadura Não tem armadura nenhuma E meu baú, coitado Tá vazio Então a gente tem pouco tempo pra saquear a casa do Sandega Antes que ele volte pro servidor Olha que eu enchei aqui uma armadura Peraí, o que tá escrito ali? Minha armadura preferida Caraca, é a armadura preferida do Sandega Já era, perdeu, perdeu, perdeu É, mas o que que tem aqui? Caraca, tem alguns diamantes Né, Derit? Tô, tem da imortalidade Eu vou pegar tudo, mano Tá louco, tem até esmeralda Vou guardar agora as minhas porcarias aqui dentro Tô nem aí Agora sim, isso aqui tá virando uma base de qualidade Muito obrigado pelos minérios, Sandega Peraí, é melhor eu fechar minha passagem Senão ele vai desconfiar Ainda bem que eu tenho uma alavanca aqui embaixo Prontinho Mas, Xinglao, não tá muito fácil pra alguém encontrar essa sua passagem Não tá não Porque a minha passagem secreta só vai funcionar se ativar três alavancas escondidas pelo mapa A primeira fica aqui Pra ativar a segunda Você vai precisar de um alçapão Vou pegar desses emané mesmo Aí eu coloco aqui e me abaixo E aqui também tem uma alavanca Eu também ativo essa E por último, eu venho aqui no caldeirão e tiro a água dele E aqui tem mais uma passagem secreta Aí eu ativo essa alavanca E eu venho aqui na composteira e coloco o trigo aqui Só assim abre minha passagem Com certeza, essa é a passagem secreta mais segura de todas O Sandega nunca vai me descobrir aqui Agora, preciso dar uma aumentada na minha passagem secreta pela casa do Sandega Eu quero ter várias passagens secretas aqui dentro Nesse momento, eu fiz uma parede fake Olha só isso E eu saio aqui dentro da casa dele E é incrível Será que tem mais coisa pra me roubar aqui? Eita, o Sandega entrou na partida Devei sorte que ainda tá carregando Deixa eu tirar essa armadura E tomar uma postura de invisibilidade Ai, ai, que belo dia Pra estourar a casa do meu amigo O Nash O que? Como assim? Ele vai estourar a casa de um amigo nosso aqui no servidor? Vou pegar aqui algumas dinamites E vamos lá zoar esses emané Caraca, coitado do Nash Tá, vou beber esse leite Voltei ao normal Agora vamos continuar nossa missão Eu vou cavar aqui mais pra baixo Pra fazer tipo encanamento Embaixo da casa do Sandega Pra gente sair bem no quarto dele Beleza Peraí, o que é isso? Ah não, você tá de brincadeira Aqui tem lava Vai estragar tudo o meu plano Ah, que raiva, cara Meu Deus do céu É muito triste morar numa vila Junto com esses aldeões E essa daqui vão ser as últimas Agora esse noob aqui vai se ferrar Ai, tem que correr O quê? Mas o que aconteceu aqui? Toma, toma ovada Por que você fez isso, Sandega? Por que você fez isso? Eu fiz isso porque você é um noob E eu não gosto de noob no meu servidor Caraca, minhas passagens secretas Estão ficando muito boas Sandega, por que você fez isso daqui? Por que? Mas o que que tá acontecendo? O Nash e o Sandega tão brigando Você destruiu toda a minha casa Agora você vai ver Não, não, Nash Se você estourar eu vou matar você Vai nada, eu duvido Ai, não, Nash Não, não Eu explodi minha casa Ah, meu Deus do céu Eu não acredito Eles estouraram bem na minha passagem secreta Ah, meu Deus Eu tenho que dar um jeito de tampar aquilo logo Senão o Sandega vai descobrir Que eu tenho uma passagem secreta O Sandega tá correndo atrás dele Eu vou aproveitar pra tampar isso Olha só a minha composteira aqui Mostrando a minha passagem secreta Isso não pode acontecer Tampa, 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 tampa Caraca, ele tá chegando Ah, beleza Eu acho que deu pra esconder bem Ei, Sandega E eu sei que você tá roubando os itens dos outros E colocando na passagem secreta na sua horta Que horta? Eu não tenho nenhuma passagem secreta aqui não, Nash Pode olhar aqui Eita O Nash sabe que o Sandega tinha uma passagem secreta ali O problema é que eu tampei, cara Meu Deus do céu O Nash vai acabar descobrindo minha passagem secreta É, Sandega Eu sei que essa alavanca aqui que ativeu a sua passagem, ó Ué, por que que não ativou? Caraca A passagem dele não ativou Porque eu quis desmanchar Controlar o Sandega Mas parece que eu acabei ajudando, né O Nash, eu não tenho passagem secreta nenhuma, ó Pode ir embora, pode ir embora É, tá bom, tá bom Vou fingir que eu acredito Meu, mas o que que aconteceu com a minha passagem secreta? Esse servidor aqui tá bugando Peraí Ainda ali, dá pra ver a minha passagem secreta O Sandega tá de costa Ele vai acabar percebendo Meu Deus, eu tenho que vir aqui e consertar antes que ele olhe Eita, Xinglau Agora ferrou Meu Deus do céu, Sandega Me desculpa, cara É, é, é Muito obrigado, Xinglau Você tá me ajudando a construir minha passagem, né É, cara É, é, é isso mesmo que eu tô fazendo, ó Eu tô, eu tô te ajudando a construir sua casa, ó É, bora lá então Ajuda eu aqui, vai Nossa, essa foi por pouco Nossa, nega Eu ouvi você falando com o Nash Ele disse que você tem uma passagem secreta É verdade isso? Não, tá maluco? Aquele louco, ele veio aqui e explodiu toda a minha casa Não pode confiar nele, Xinglau Ah, entendi É porque meus itens estavam sumindo, sabe Se você souber quem pegou, me avisa Eu sei quem que foi, Xinglau Foi o Nash Por isso que eu fui até lá e explodir a casa dele ainda Olha só que mentiroso Eu sei que ele explodiu Porque ele tem raiva de noob Caramba, é um saco ter que construir isso aqui com o Sandega Isso, Xinglau Constrói certinho Porque a casa é minha e ela tem que ficar bonita Igual de pró Ah, entendi, entendi Ó, Xinglau Você fez aqui errado Aqui é de madeira Aqui, ó, irmão Mas... Ô, Sandega Hã? Mas que porcaria é essa? Encheram aqui de dinamite Ô, Sandega Agora você vai ver o que que é bom, hein Não, não, não posso deixar ele estourar Porque aí a minha passagem secreta vai empurrar Ó, né, o Nash não faz isso, não faz isso Vou acender, tchau Não, 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 não Não acredito, cara, até eu morrer O Sandega tá ali minerando E ele não sabe É que eu consigo fazer construções pequenininhas Olha só, se eu quiser eu posso ir morar dentro dessa pedra Meu Deus, como tá difícil deixar diamante nessa caverna podre Ele tá tentando achar diamante Então a gente vai fazer um diamante fake Eu já vou começar a construir ele aqui Aqui no canto eu coloco uma pedra de bedrock E aqui eu coloco uma parede de diamante Que eu construí com meus pequenos blocos Olha isso Pera, ficou até um furinho ali errado Deixa eu tampar aqui certinho E agora tá perfeito Parece um diamante mesmo Mas quando ele quebrar Vai ter uma pedra de bedrock atrás Pera, pra ficar melhor Eu vou tirar a bedrock daqui E eu vou fazer uma casinha Aqui dentro desse diamante Eu vou furar aqui E colocar um bloco de vidro E agora eu consigo ficar de olho nele aqui Ele nem vai me ver E aqui do lado de dentro Eu vou botar lava Eu não quero saber de nada Eita, pera aí O que? Diamante? Meu, eu nem acredito nisso Foi tanto tempo mineirando nessa caverna Pra eu finalmente achar mais um diamante pra mim O que? Da lava? Ai meu Deus Ai eu vou morrer Essa picareta aqui que deve ser podre Eu não quero mais ela também Meu Deus Calma aí que eu tô dentro aqui da lava Eu esqueci que não dá pra enxergar nada na lava Mas pelo menos eu consegui me esconder dele Eu não acredito O Sandega ficou tão bravo Que jogou sua picareta de diamante na lava Eu vou até embora Que raiva Não gostei dessa caverna E esse foi apenas o primeiro desafio Que agora eu clicando nessa alavanca Prontinho Eu vou crescer mais um pouco Por ter realizado a primeira trollagem Boa E até o final do vídeo Eu vou realizar mais 5 trollagens E uma é mais engraçada do que a outra Então fica até o final Pra segunda trollagem Eu vou pegar esse concreto vermelho E fazer um túnel Só que é muito ruim construir pequeno Então eu fiquei um tempão tentando construir Prontinho Eu fiz essa mini casinha E na realidade Eu troquei os blocos por obsidian Eu só troquei os blocos aqui por obsidian Pra trollagem funcionar melhor E aqui no fundo Eu coloco um bloco de diamante Você deve tá se perguntando Xinglau Você é maluco de dar isso pro Sandega? É claro que não Isso porque eu vou pegar um bloco minúsculo E eu vou pegar esse bloco pequenininho E colocar bem aqui ó É assim tá bom Isso porque uma pessoa de tamanho normal Não consegue entrar aqui E ele vai ficar se agoniando Porque ele vai querer pegar o bloco de diamante Mas que porcaria é essa que fizeram no meu servidor? Ai deixa eu dar uma olhada mais de perto Deve ser a casa do Xinglau aquilo ali Eu vou lá explodir Pera Algum burro deixou um diamante ali Ô Sandega Ô Sandega Tomei Cadê o Xinglau que tá me chamando? Tô aqui no chão te chamando aqui Eita meu Deus Essa formiga aqui Eu vou dar uma saidinha E não deixa ninguém entrar na minha casa de obsidian Tá bom? Ah mas pera aí Por que você tá desse tamanho o Xinglau? E você usou o Hakimin Esqueceu? Ah é vai lá Eu vou cuidar da tua casa aqui O Bobão tinha até esquecido Que me deixou pequeno cara E agora ele vai se ferrar Pode ir Xinglau Eu vou cuidar dela Beleza Vamos ver se ele vai roubar Na hora da ação já É só eu entrar nessa porta Já que eu não tenho nenhuma porta Nem nada me impedindo E pegar aquele diamante Mas pera aí Mas pera aí O que que tá acontecendo Que eu não consigo entrar aqui? Não Não é possível Eu vou tentar pegar esse bloco aqui Pera O Bobão tá tentando quebrar de longe Não trocou Eu esqueci que eu tô com picareta de pedra Eu não acredito Ele tentou quebrar o bloco Com picareta de pedra Ah que raiva dessa casa podre Eu não acredito O que? O que? O que que ele vai fazer? Ele vai só no metinamite ali? Eu vou deixar um bloco aqui de surpresa Puxinho do lado também Ah esse Bobão me paga Ele ainda tentou me trollar Só que agora Eu vou poder crescer mais um pouco Bora lá Caramba Agora eu cresci bastante Assim dá pra trollar melhor Meu Deus Tá ficando de noite É melhor eu ir dormir Antes que os mobs venham Ai ai Minha cama fofinha Eu já tô aqui dentro da casa do Zé Mané E ele nem consegue me ver E agora Preciso trollar ele urgente Porque eu quero crescer logo O que? Ele quer me deixar pequeno pra sempre Eu só tenho 15 minutos Pra voltar a ser grande E não ficar assim sempre Ah então eu vou trollar ele agora Primeira coisa Eu vou subir aqui na casa dele E aqui eu já preparei Essa torre bem alta Eu vou quebrar bem aqui Onde fica a cara do Sandega E bem aqui no alto Eu vou tacar uma bigorna Na cabeça dele Porque eu preciso Que ele morra 1, 2, 3 e Cai Meu Deus eu quase morri Será que entrou um mob aqui Alguma coisa? Acho que não Ah eu não acredito O Sandega não morreu Pera eu acho que foi Alguma coisa lá de cima Pera ele tá olhando pra cima Eu já vou tacar aqui Umas 10 bigorna Não mais uma Eu tenho uma mini construção Da casa do Sandega E aqui dentro Confunde muito cara Olha isso E eu vou dar o spawn point Do Sandega Aqui dentro Ele vai renascer Dentro dessa casa Pera aí Parece que ele nasceu Deixa eu correr daqui Deixa eu correr Meu Deus O que aconteceu? Será que eu morri? Bugou será? Ele tá confuso Ele não entende Por que morreu Pera porque Não tem nenhum item Aqui dentro da minha casa Será que bugou Meu Deus do céu E cadê minha tartaruga Que tava aqui? Ai meu Deus Eu esqueci da tartaruga dele Então vamos invocar Uma tartaruga normal Só que ela tá gigante E prontinho Olha como ela ficou pequenininha Pera eu tenho que achar Minha tartaruga Ah ela tá aqui Você fugiu Olha sua tartaruga Pera o Sandega Nem percebeu Que tá minúsculo ainda Pera que árvore grandona É essa aqui Pera isso aqui é uma flor Eu fiquei minúsculo Meu Deus e agora O que será que aconteceu? Ai esse Zé Mané Tá se ferrando agora Ele não tá entendendo nada Ai você merece Seu bobão Pera e eu vou sair do jogo Pra ver se desbuga Esse é o do servidor Zé Mané Por que ele fez isso? Então vamos fazer desbugar Eu vou quebrar essa casa Quebra 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 Vou fazer o Sandega Nascer aqui dentro de volta Prontinho Beleza o Sandega Entrou na partida Pera o que? Aí desbugou Tava bugado Minha tartaruga Tá aqui A minha fofinha Minha lindinha Agora eu vou botar um comando Pra deixar o Sandega Com super força Beleza Ai minha lindinha Você é tão bonita O que? Eu matei ela sem querer Não 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 Sai daqui Eu não acredito que eu fiz isso Eu não lembro de ser tão forte assim Ah meu Deus do céu Isso tá muito engraçado Agora eu vou sair daqui Só com essa trollagem Eu já posso puxar duas alavancas Porque eu tronei ele duas vezes Opa E pelo visto Eu voltei pro tamanho original O Sandega Com certeza tá desconfiando de mim Então eu vou fazer uma cabeça do Xinglau aqui Ele vai achar que sou eu Só que é um pouquinho difícil de me construir Então depois de muito tempo Tentando me construir Eu consegui Aí eu acho que agora já tá bom Essa cabeça ficou tão boa Que eu fiz já um monte Olha isso Realmente parece que sou eu Mas eu tô aqui ainda Vai se confundir O que? Olha só tem um monte de Xinglau ali Não 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 Isso não vai ficar assim Se eu já não gosto de um Imagina quatro Pera Parece que o Sandega Vai montar algum sistema Pra acabar com a minha raça Esses Xinglau vão aprender A não ficar mais aqui Na frente da minha casa Pera Será que esse burro Não entendeu que isso aqui Não sou eu ainda? Tá quase pronto O meu sistema de redstone Daqui a pouco Isso vai atirar muito fogo Já atira Olha só Ele quer que aqui Atire muito fogo Cara Ele botou ovo Só pra pegar de exemplo Vai pegar certinho Naquele burro Vou lá pegar minhas bolas de fogo Ai meu Deus O que esse bobão não sabe Eu consigo encolher De todos os tamanhos Que eu fiquei Quando ele me trollou Então eu vou voltar Pro tamanho nível 1 E vou ficar escondido Aqui atrás Tá agora eu vou colocar aqui Minhas bolas de fogo E agora é só eu acionar Essa alavanca Tá preparado hein Xinglau bobão? Eu vou tirar Todas essas bolas de fogo E substituir Por muita dinamite E agora esse Xinglau vai vir 3, 2, 1 Acionei Não O que? Deixa eu desativar isso aqui Tá maluco minha casa? Não Meu Deus do céu Olha o que aconteceu Com a casa do Sannega Vou dar uma olhada Aqui na casa dele Porque ele tá me chamando Ai ai Tô bem de boa Aqui na minha boia E tomando um solzão Será que o Sannega me chamou Só pra fazer inveja pra mim? Não Eu acho que não Ele quer que eu brinque com ele Oh Sannega Eu vou brincar com você Não Vai sujar minha piscina Vai sujar minha piscina Sai O que você tá falando? Você me chamou pra brincar com você Não é? Não Eu chamei você pra ver Aqui a minha piscina Ah não Sannega Isso é injusto Você me chama pra brincar Eu vou pular aqui em cima 1, 2, 3 Uhul Não Xinglau Sai, sai, sai Depois dessa eu vou até Chamar alguém pra limpar a minha piscina Meu Deus Eu vou ter que trocar de água Essa piscina ficou mais suja Que o meu vaso agora Xinglau Meu Deus Sai daqui O Sannega é muito desumilde Eu vou embora Não, não Não vai por dentro da casa não Vem aqui por fora Xinglau Eu não acredito Você sujou meu tapete Ai tá bom O que o Sannega não sabe É que eu vou fazer uma vingança Por ele ser tão desumilde assim Pera aí Noobes aqui não podem entrar Vou até colocar um cone Pra barrar a passagem deles Ô Sannega Isso já é demais Cara Se eu fosse você Eu se arrependi agora de ser assim E se arrepender o que? Sai, 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 sai Noobes Sai, sai Para ainda Calma e vem O que o Sannega não sabe É que dentro desse baú Tem uma passagem secreta Pra minha casa de verdade Então é só eu entrar aqui E prontinho Cara Eu tô aqui na minha casa Eu sei que ela não é tão bonita Igual do Sannega Mas ela é bem confortável Aqui eu posso ver TV E também tem um ventilador Pra mim não passar tanto calor Até que ela é muito boa Mas o que o Sannega não sabe É que eu posso me disfarçar Consegui a skin do Homem-Aranha, cara E eu sei que só isso Não é o suficiente Pra enganar o Sannega Por isso que eu tenho um comando Que deixa eu encolher Desse jeito Caraca Eu tô muito pequenininho E agora Eu pareço ser um brinquedo Meu Deus, como é bom ter tudo isso de brinquedo É muito legal ser rico Ai, ai O Shinglau mora lá naquele barril lá Ele é um noob mesmo Agora eu venho aqui na frente da casa do Sannega E eu vou fazer um presente com o sapão Desse jeito Eu vou me esconder aqui Apertar essa campainha E ficar minúsculo Pronto Ele vai achar que foi um brinquedo Que alguém deixou pra ele Ué O que que tá me perturbando Nessas horas apertando minha campainha O que? Uma caixa? Eita Eu acho que ele já chegou Eu tenho que ficar parado Pra ele não perceber que eu tô vivo Será que é algum presente Dos meus fãs Por quê? Homem-aranha de brinquedo Meu herói favorito Ai, eu vou te levar lá pra minha casa Por sorte eu tenho um pegador de brinquedos profissional Vem, meu filhinho Ah, eu tenho que subir a escada Com muito cuidado Pra não quebrar ele Olha só Ele tá me levando Agora você vai ficar aí Tá, fofinho? Faz amizade com o esqueleto Caraca Olha o tamanho desse quarto do Sannega Ele tem uma super televisão Mais três televisões O cara é muito rico E olha a quantidade de brinquedos que ele tem Dá pra se divertir muito aqui Quer saber? Eu vou aproveitar que ele não tá aqui E vou brincar com tudo Por que eu não tenho essas coisas? Eu vou brincar Eu vou assistir um pouco de TV Eu vou brincar com esse esqueleto também E o melhor de tudo Eu posso procurar o baú do Sannega Pra pegar todos os seus diamantes Eita, o Sannega tá vindo Agora a diversão aqui vai começar Hã? Como assim? O que você vai fazer? Hã? Ele tá pegando o esqueleto Vem aqui, esqueletinho Vem com o papai Você tá com frio Não tá, esqueletinho? Então eu vou dar uma esquentadinha aqui em você primeiro Olha só que bonitinho Hoje tá um dia tão frio E ele tá colocando os brinquedos pra se esquentar Agora eu vou queimar Na frente de todos os outros brinquedos Pra ficarem com medo Agora vocês sabem que manda Entendeu? Você que é o novato Ai meu Deus do céu Ele é maluco Senão você vai conhecer o fogo também Agora eu vou fazer um sanduíche pra mim Ai ai, esse brinquedo eu sou tão burro É muito legal bater neles Ai, eu tenho que dar um jeito de fugir daqui logo Mas antes eu preciso descobrir aonde o Sannega guarda seus diamantes Pera, primeiro eu vou no meu lugar que eu guardo meus diamantes Que é muito secreto O que? O lugar de guardar diamantes? Eu acho que eu já descobri onde é Fica ali dentro dessa porta Vou guardar mais alguns aqui Deixa eu dar uma olhada Encontrei o baú onde o Sannega guarda seus diamantes Agora é só eu pegar E pelo visto Ele tem uma cela onde guardam seus brinquedos Que não se comportam bem Então é melhor eu correr daqui Ai, ele não pode ver que eu desci Prontinho Agora eu vou maltratar um pouco daquele Homem-Aranha Caramba, ele subiu e nem me viu escondido aqui Ai não, ele vai perceber que eu não tô lá O que? Cadê que ele fugiu? Pera, deixa eu ver embaixo da cama Ai, calma Deixa eu entrar pro quarto sem ele ver Aqui dentro do abajur não tá Vou ficar aqui Oh, achei Aqui está você Então você tá querendo fugir? Você vai pra um lugar agora que você não vai fugir de jeito nenhum Ai, ai, ai Ele tá me batendo Peraí, onde o Sannega tá me deixando? Aí você não vai conseguir fugir, Homem-Aranha Caraca, ele me prendeu aqui dentro Ai meu Deus, eu sou muito bobo Eu trato meus brinquedos como se eles estivessem em vida É, mas você não sabe que eu tenho de verdade Daqui um minuto eu volto e eu vou explodir você Ai, essa não Ele vai me explodir daqui a pouco Tenho que dar um jeito de fugir logo E roubar aqueles diamantes Tá, o que ele não sabe É que eu tenho essa ferramenta Que me permite pegar os pequenos blocos Eu vou quebrar todos esses blocos Eu vou fugir daqui Ah, ok, ok Tô quebrando E prontinho Agora posso escapar dessa prisão maldita Agora é só eu entrar aqui e pegar os diamantes Ah, mãe, eu vou dar uma olhadinha nos diamantes Ai, o Sannega tá vindo Caraca, bem na hora que eu fui entrar ali É, tão todos aqui pelo jeito Mas eu vou ficar aqui de guarda um pouco Vai que aquele xingla ladrãozinho vem aqui Ah, não, ele vai ficar de guarda O bom é que eu tenho essa ferramenta Que me permite quebrar pequenos blocos E eu vou entrar por aqui Porque pela porta vai chamar muita atenção Então depois de muito, mas muito tempo Quebrando um pedaço da parede Beleza, finalmente saí aqui E o Sannega nem desconfiou Oi, brinquedos burrinhos Vocês vão ficar presos por muito tempo aí Ah, eu não acredito Tem mais brinquedos presos ali Ah, vou aproveitar que ele tá distraído E agora eu vou crescer pro meu tamanho normal E pegar todos esses diamantes Nossa, aqui tem muito diamante mesmo Agora eu fico pequenininho e vou embora O quê? Homem-aranha? O que você tá fazendo aí? Ai, meu Deus Tomara que ele não perceba Eu vou ficar em modo estátua Espera, o meu baú Cadê meus diamantes? Eu vou fugir O quê? Ele tem vida Espera, eu vou tentar pegar ele Não, 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 não Ele vai me pegar A minha varinha tá dando um erro Não, você não vai me pegar Agora eu entrei aqui no quarto dele Homem-aranha E agora eu vou ficar muito minúsculo Eu vou te pegar Ah, eu sei que você deve ter entrado aqui no quarto Ah, não, ele tá andando por aqui Olha só, ele tá gigante Uma hora perfeita pra me correr Eu tenho que voltar lá pra minha casa Pera, eu vou olhar aqui atrás Embaixo da cama Ai Calma, eu vou até tirar a cama Não, ele não tá aqui Que formiguinha é aquela ali? Ah, e agora ferrou Vem aqui Pera, ele tá me levando aqui pro telhado Agora eu vou largar pra esse brinquedo quebrar Não Não acredito, ele me matou Ah, agora ele vai ver O quê? Esse brinquedo tava com todos os meus diamantes Vou guardar é agora Agora eu vou virar o xinglau Beleza, agora que eu voltei a ser o xinglau Eu vou lá disfarçar Fingindo que eu não sei de nada E eu preciso recuperar os diamantes Opa, Sandega O que que você tá fazendo aí, cara? Eu não sei, xinglau Se foi um brinquedo Ou se foi um rato que fez esse buraco E roubou aqui meus diamantes O quê? Fizeram um buraquinho desse tamanho? E roubaram seus diamantes? Ah, Sandega Isso aí deve ser coisa de rato, velho Brinquedo não se mexe, não Será? Eu acho que os meus se mexem, xinglau Ih, eu acho que o sandega Tá ficando maluco Ô, xinglau Você não era meu brinquedo não, né? Claro que não Tá maluco? Como que eu vou ser brinquedo? Eu sei que você não é Você é muito clube pra fazer essas coisas Tchau, tchau, tchau Sai da minha casa Ai, que ódio Tá bom, tchau, tchau, Sandega A gente conseguiu enganar ele certinho Agora eu virei o Woody do Toy Story Eu vou entrar de mansinho Aqui pela janela da casa do Sandega Agora eu vou entrar naquele seu quarto Agora eu vou pegar aqueles diamantes Ah, o Sandega tá ali Eu tenho que tomar cuidado O que que ele tá fazendo? Ele fez um cachorro Você vai ficar de guarda aqui pra ninguém roubar mais meus diamantes Se algum boneco se mexer, você pode morder Ah, não acredito Vem, Totó Vem, prontinho Pode ficar aí Ai, meu Deus Ele vai me ver Eu tenho que ficar pequeno Pronto Agora é só eu entrar e pegar Tô nem aí pra esse cachorro Esse cachorro deve ser burro Ai, meu Deus Ele tá me atacando Não, 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 não Posso deixar ele me matar Eu tenho que pegar aqueles diamantes Sai Ai, porcaria Quer saber? Eu tive uma ideia O que? Você tá com vida e tá grande? É, isso mesmo E agora quem manda aqui sou eu Quer saber? Agora você vai me obedecer Eu vou pegar você aqui Me solta, me solta Não faz isso comigo Não, não, você tá maluco Ataca ele, cachorro Ataca ele Eu não vou caber aí dentro Então você não vai me colocar Ah, vai, vai, vai Caber sim Socorro, me tira daqui Aqui tá apertado Meu Deus Isso tá muito engraçado Olha só O Sandega tá preso dentro da prisão Que ele mesmo fez Pera aí Só porque eu tô bonzinho Eu vou deixar você menor Pra não ficar tão apertado O que? Fioros Eu tô falando Se você não me tira daqui Eu vou tacar fogo em você Ai, como eu não sou burro Aqui atrás tá aberto Aí dá pra ele escapar Então é só eu vir aqui E pegar uma bedrock e tapar O que? Socorro Como que eu vou sair daqui Você ficou maluco? Você me paga Onde você tá indo? Aí não pode entrar Ai, ai Agora eu vou pegar todos esses diamantes Eu não acredito que o meu brinquedo fala Ah, é Eu esqueci de te falar outra coisa Eu não sou brinquedo nenhum Eu sou o Xinglau Xinglau Me tira daqui Senão eu vou pegar você Eu não acredito Como que você fez isso Sendo que você é só um noob Eu não sou noob nada E agora? Não, não, não Xinglau Não faz isso Tchau Me tira daqui Xinglau Não E o Among Us Eu sei que ele tem uma mochilinha aqui atrás Eu também vou fazer essa mochila, né? Pra ficar bem realista mesmo A parte do olho Eu vou fazer aqui com gelo Meu Among tá ficando muito bonito Só que eu vou fazer ele como se fosse um impostor Eu vou fazer aqui uma espada Só que é meio difícil E isso aqui eu vou usar pra fazer o sangue da espada Ai, ai Que preguiça Não tem nada pra mim fazer Porque eu tô esperando o Sandega terminar a construção dele Até que tá ficando bem bonito Já vou copiar No simples comando que eu coloco aqui Eu consigo copiar a construção dele E agora é só eu colar aqui do meu lado Prontinho Olha só Eu copiei a mesma construção que o Sandega Só que como ainda Essa é a primeira construção Eu não quero que ele desconfie Então eu vou dar uma modificada Pra ficar muito mais legal que a dele Eu não posso ser suspeito agora Se é que você me entendeu Pra mim a construção não fica tão idêntica do Sandega Eu fiz algumas modificações Eu deixei o Among deitado no chão Como se fosse a vítima Mas pra ele não desconfiar ainda Eu vou modificar essa cor Porque senão vai tá vermelho igual o dele Eu só preciso selecionar aonde eu quero mudar de cor Que no caso é todo o meu Among E agora com um simples comando Eu mudo a cor Prontinho Pera, modificou até o sangue aqui do chão? Não, isso aqui é vermelho mesmo E agora eu vou fazer o botão que o Among usa aqui no chão Prontinho, essa construção ficou muito boa Ok, agora eu vou ali falar com o Xinglau Porque eu já acabei minha construção Não, 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 não Ai, boa, boa, boa É, oi Sandega, oi, oi Eu vim ver aqui tua construção Porque eu já acabei a minha lá Ah, tá, você vim ver minha construção, beleza Pera, Xinglau, mas que porcaria que você fez aqui? Qual jogo que é esse? Ah, esse aqui é o Among Us, cara Eu gosto muito desse jogo E pode ver que eu fiz uma versão muito legal Olha só Aqui o personagem tá com um ossinho pra fora E aqui tem um botão onde você aperta Pra falar quem é o suspeito O que mais que porcaria, Xinglau? Eu não acredito Mas o quê? Não acredito o quê? O que que foi, Sandega? Nada não, nada não O tempo ficou mais ou menos, Xinglau Ficou mais ou menos Eu acho que o meu não ficou mais ou menos, não A minha construção ficou tão boa Que quando eu clico nesse botão Aciona esse alarme de verdade Não, 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 Xinglau Isso aqui ficou uma porcaria Ficou uma porcaria Vem ver minha construção aqui Ai, beleza Agora, Xinglau Eu apresento pra você A melhor construção de Among Us Sandega Você tava me espionando, cara Não, Xinglau Eu juro que não Foi uma coincidência Porque, olha O meu é até o impostor E o teu tá morto Ah, verdade Eles tão um pouco diferentes Então você não me copiou, não É, então significa que isso eu ganhei, né Porque se o teu tá morto e o meu tá vivo Claro que não Ó, não tem nada a ver Isso significa que a minha tá muito melhor Porque eu pensei em fazer Até o botão E o Sandega só fez o Among nada a ver aqui Eu modifiquei teu botão, Xinglau Olha só Ah, não, não Sandega Não, 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 não Pronto Agora sim é um botão de verdade Caraca, o Sandega é um bobão mesmo Isso significa que eu ganhei o primeiro round Mas quem você acha que vai ganhar até o final do vídeo Comenta aí embaixo Agora Dessa vez, Xinglau A gente pode construir qualquer coisa Vai ser tema livre Então eu vou construir qualquer coisa E você construir aí outra coisa Ai meu Deus Vai ser muito bom o Trolo Sandega nessa Eu vou fazer o melhor robô de todos Eu já vou usar o meu comandinho Pra tirar essa parede da minha frente Prontinho Deixa eu olhar mais de perto O que esse bobão tá fazendo Tá, aqui eu fiz uma perna Como se fosse umas rodinhas Aqui vão ser o corpo dele Essa aqui vai ser a cabeça E esse aqui vão ser os braços dele Olha só, o braço dele tá perfeito E aqui vai ser o olho dele Meu Deus, ficou muito bom Aí eu vou ficar sentado aqui Esperando o bobão do Xinglau terminar a construção dele Olha, parece que ele acabou Rapaz, mas não é que aquele robô ficou muito bom? Quer saber de uma coisa? Eu não preciso imitar o Sandega Eu consigo fazer um robô besta daqueles É só eu colocar um bloco aqui Um alçapão desse lado E sei lá Uma tocha de redstone Não, não, calma Isso aqui tá ficando ruim Um pistão aqui em cima E redstone aqui atrás Ai meu Deus, isso tá ficando horrível Será que eu vou ter que imitar ele de volta? Peraí, eu tive uma ideia Meu robô vai ser muito melhor que o do Sandega E Sandega, eu não vou te copiar dessa vez, tá? Porque eu sou muito bom Pro meu robô, eu vou fazer algo mais ou menos assim Igual um T E aqui eu coloco uma cabeça de abóbora e... Ah, talvez isso não seja um robô Sai daqui Tá bom, eu me rendo Eu vou copiar a construção dele de volta Meu Deus, eu sou muito ruim em construção Beleza, vamos começar a construir aqui Quer saber? Já chega Eu vou lá ver se a construção do Xinglau tá feita O quê? Ai, não, 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 não Beleza, beleza Ô Xinglau, você nem começou a fazer ainda É... Não, é que eu tava vendo aqui os blocos que eu ia usar Mas eu acho que eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer agora Vai, faz aí então Quero só ver E você tem exatamente 30 segundos Eu vou até marcar aqui pra você É claro que esse bobão não vai conseguir E eu vou ganhar Ah é, pode começar a contar Ó, vamos lá Agora eu vou pegar e vou trocar a parede de volta Eu só preciso olhar como tá aquele robô E vou começar a colocar as peças aqui no chão Meu Deus, o tempo tá passando Pera aí, mas o que que você tá fazendo aí, Xinglau? Ah, não sei Eu tô vendo do que isso aqui vai dar Eu sei lá Acho que isso aqui vai ser um robô Pera aí, pera aí Não, Xinglau Você só pode tá roubando, né? Por quê? Nada, nada não, Xinglau Nada não Deve ser coisa da minha cabeça Vai, termina aí teu robô Meu Deus, ele quase desconfiou Mas beleza Agora eu vou fazer os braços aqui Mas o que, Xinglau? Pera aí Xinglau, o que que você tá fazendo aí? Tô fazendo robô Eu já falei Mas eu fiz um robô também Ah, ô Sandega Mas é normal Nós dois podemos fazer robô, tá bom? Não precisa ficar com medo Aqui, beleza Meu robô tá ficando muito bom Eu só tenho que fazer um olho Pera, Xinglau Você deve tá roubando Não, não, não Ó, não tô, viu? Não tem nada aqui atrás Caraca, por sorte Eu coloquei o comando bem rápido É, tem razão Não dá pra ver nada daqui Ah, você achou que eu tava vendo sua construção? Eu não quero roubar sua construção feia, não Eu tô fazendo a minha sozinho E agora eu venho aqui Boto a moldura E faço um olho Caraca O meu robô ficou muito lindo O quê? Xinglau Impossível Olha só O Sandega fez uma construção igual a minha Pera, eu fiz antes Como é que eu fiz igual a tua? Ô, Sandega Eu não roubei Porque eu fiz a minha bem na sua frente Você viu? Não, Xinglau Deve ter alguma coisa de errada, cara Você tá fazendo as construções muito parecidas com a minha Ô, Sandega Deve ser porque a gente pensa igual Porque você viu que eu construí bem na sua frente Não deu pra mim roubar E como eu fiz em 30 segundos Isso significa que eu ganhei Você mesmo falou Que eu também fiz no mesmo tempo quase, seu miserável E você fez depois Não, 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 não Eu ganhei, eu ganhei, ganhei Dessa vez o Xinglau não vai saber o que eu vou construir Eu quero fazer uma construção mal assombrada Pra assustar ele Eu tenho certeza que aquele pilantrinha tá me vigiando Então, eu vou fazer mais paredes de bedrock O Sandega tá fechando a área dele Porque ele acha que eu tô vigiando Olha só, ele tá fazendo vários muros Mas o que ele não sabe É que mesmo assim eu consigo tá vigiando ele E agora ele não vai conseguir me vigiar de jeito nenhum Fechei inteiro Eu vou fazer uma construção tão mal assombrada Que o Xinglau vai até se borrar Pera, o Sandega tá fazendo tipo uma casa mal assombrada Vou fazer uma igreja mal assombrada O que esse bobão não sabe é que eu ativei um comando E toda vez que eu clico nessa alavanca A construção dele é duplicada pro meu lado Então eu vou apertar aqui Prontinho Olha só Tudo que ele faz lá vai ficar fazendo aqui também Vai Sandega, continua construindo aí pra aparecer do meu lado Eu vou botar aqui bastante morcego e vela Meu Deus, essa construção do Sandega não tá parecendo nada com uma igreja É isso? Ah, ele tá botando vela pra dar mais medo Ele tá fazendo uma igreja mal assombrada E olha só, tá ficando igual Tá aparecendo tudo aqui Assim como ele pode colocar qualquer coisa e aparecer aqui Eu posso fazer o mesmo Se eu destruo esses blocos O quê? Isso aqui tá bugado? Acabou de sair aqui meus blocos que eu coloquei Olha só, ele tá irritado Eu vou aproveitar e tacar fogo Não, não O que é que tá acontecendo? Tá muito bugado isso aqui Começou a pegar fogo e tudo Meu Deus do céu O Sandega tá apavorado Pera, é agora o melhor de tudo Eu sabia que isso ia ficar assombrado Mas não tanto, né Agora eu vou colocar um Creeper e explodir Meu Deus do nada spawnou um Creeper O que que é isso? Tá tudo bugado Desse jeito eu vou acabar perdendo o Pushing Law Meu Deus, isso aqui tá muito engraçado Eu vou encher de Creeper Eu vou lotar isso aqui E agora eu vou botar um comando pra colocar o Sandega no sobrevivência Por que que esse Tadu de Creeper apareceu aqui? Por sorte eu tô aqui no criativo Então é só continuar construindo Não, não Foi pro sobrevivência Meu Deus Que droga de porcaria de servidor E olha só Começou a explodir todos os Creepers Meu Deus, isso tá muito engraçado Colar o Sandega é muito bom Pushing Law, o que que tá acontecendo aqui? Opa, opa, é... Eu não sei, eu não sei Tá acontecendo do que? Eu ia construir o meu agora Cara, olha aqui, vem cá Tá tudo bugado esse servidor Por que olha isso aqui? Tava cheio de Creeper aqui Olha o que que eles fizeram E ainda eu fui pro sobrevivência do nada Ô Sandega, eu não sei do que você tá falando Eu vou fazer a minha construção, tá? Se eu fosse você, parava de arrumar desculpa Porque sabe que vai perder de mim Ah, eu não quero mais jogar não Eu não quero mais jogar O que? Como assim? Sandega saiu da partida Ele ficou muito bravo e saiu da partida Agora eu vou aproveitar pra fazer a minha construção Eu vou fazer a mais mal assombrada de todas Tem uma esquemática pronta aqui de uma construção de uma igreja Então eu só vou colar aqui E prontinho, olha só Porém, essa igreja não tá parecendo nada mal assombrada Por isso que eu vou ter que dar umas modificadas aqui por dentro Começando por esse chão Que tá muito bonitinho Eu vou substituir essa madeira clara Por tijolos do Nether E isso já deu uma boa mal assombradice aqui pra igreja Nem sei se essa palavra existe Vou trocar essas escadas também Por essa outra escada Que é bem bizarro Eu tenho certeza que esses pequenos detalhes Já fazem uma grande diferença Então eu fiquei um bom tempo Trocando aquelas escadas da igreja Olha só, já deu uma boa diferença Mas ainda essa igreja tá muito feliz Ela tem que ficar mais mal assombrada Então eu decidi tirar todas as luzes da igreja Pra colocar tocha de redstone Isso aqui já tá começando a me dar medo Só que tem algo que tá me incomodando E é esse tijolo de pedra É um bloco muito comum Esse tijolo de ardósia Que dá muito mais medo Olha só, parece bem mais mal assombrado Então eu decidi Substituir todos os blocos de tijolo de pedra Por tijolo de ardósia Eu só tenho que colocar um comando aqui Caramba, essa igreja tá começando a pegar forma Vamos tirar esses vidros coloridos daqui também Porque vidro colorido é muito feliz Vamos colocar um vidro mais dark Então eu troquei todos os vidros Por vidro preto Agora eu só vou colocar umas teias de aranha Porque isso deixa qualquer coisa mais macabro Eu tenho certeza que o Sandega vai ficar com muita inveja Dessa minha igreja Mas eu tenho que ir bem rápido Porque daqui a pouco ele já vai entrar no servidor E eu quero que pareça que eu construí isso muito rápido Vou botar redstone no chão Como se fosse sangue E alguns cranes de Wither Aqui nas cadeiras Vou botar de esqueleto também Muito morcego E essa igreja é a igreja mais mal assombrada de todas E lembra quando eu falei que tudo que eu faço do meu lado Aparece aqui do lado do Sandega? Pois é, olha só isso Apareceu a igreja dentro da construção do Sandega Sandega entrou na partida Vamos ver se essa porcaria parou de bugar Ah, Xinglau Parece que você terminou a sua construção Ah, é, eu terminei sim Peraí, peraí Isso aqui é uma igreja amaldiçoada? Você tá tentando copiar a minha construção, Xinglau? Ô, mané Como que eu vou copiar a sua construção? Sendo que eu fui dar uma olhada lá E você nem tinha acabado ela Ah, é verdade Mas é porque essa porcaria começou a bugar, Xinglau Mas você teve a mesma ideia que eu Sério? Eu aposto que o meu ficou bem melhor, ó Por dentro eu deixei ela toda mal assombrada assim Nossa, Xinglau Isso aqui parece Halloween Até que ficou bem legal mesmo É, tá com inveja, né, mané? Peraí, Xinglau Eu vou lá terminar de construir o meu Ah, beleza Vamos lá O que o Sandega não sabe É que tem uma construção igual a minha aqui O quê? Mas que porcaria que é essa? Ô, Sandega Você copiou a minha construção Você falou que não tava roubando Mas você copiou e colou aqui Pera, Xinglau Nem fui eu que fiz isso Eu acabei de entrar no servidor Ah, não, Sandega Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais jogar, ó Esse foi mais um ponto Xinglau O quê, Xinglau? Eu não acredito Não gostei disso aqui Eu ia fazer um bem melhor Eu quero ver se você vai ganhar dessa agora Cara, o que será que o Sandega vai fazer ali? Agora o Xinglau vai ver Eu vou escrever uma mensagem bem grande aqui pra ele Peraí, o Sandega tá escrevendo alguma coisa O que é isso? Xinglau feio? Agora tá bom pra aquele Zé Mané Não, mas isso não vai ficar assim, não Eu vou escrever uma mensagem aqui pro Sandega também Pronto, acabei Xinglau, vem ver aqui essa porcaria que eu fiz Ah, eu também fiz algo, Sandega Deixa eu ir ver Xinglau feio E essa carinha feia Olha só assim Ah, Xinglau, você é muito feio, cara Olha isso aqui, ficou igualzinho Ah, nada a ver Nada a ver É muito feio Agora vem ver o meu Pera O quê? Mas por que minha parede tá de vidro, Xinglau? Porque essa era a trollagem Eu tava vendo tudo que você fazia Sandega burro Ui, você é seu feio Você é muito feio, Xinglau Eu esqueci aqui, Sandega burro Agora você se ferrou de muito tempo esperando Finalmente chegou a minha vez Eu não acredito, cara A loja já tá vazia Já chegou a minha vez Ai, ai Hoje eu já faturei bastante Oi, oi, Sandega Eu tô vendo que a tua loja tá fazendo muito sucesso Eu vou aproveitar que ainda tá aberta e chegou a minha vez Pra mim comprar alguma coisa Tá fazendo muito sucesso sim, Xinglau Mas por que você colocou a placa escrito Fechado É porque fechou seu noob Eu não vendo meus bolos pra noob Que não possam comprar Ai, eu não acredito Eu fiquei um tempão nessa fila Que chegou até anoitecer E agora você vem me dizer que a loja fechou É claro que fechou E ainda mais Você nem deve ter dinheiro pra comprar Na verdade eu tenho sim, Sandega Eu tenho dinheiro Eu posso comprar todos os seus bolos Opa, opa Então entra aí que agora tá aberto Abriu, acabou de abrir, vai Você vai ser meu último cliente Pera, pelo jeito você faturou muito hoje mesmo, né Olha esse tanto de diamante, cara É, não encosta Eu tenho que guardar eles ainda Quanto que você tem aí, vai? Me falei que eu te dou um bolinho É, agora ferrou Porque eu tenho apenas uma barra de ferro Ah, eu vou ter que contar pra ele Sandega Eu e você já somos amigos há muitos anos E eu tô com muita fome Eu moro numa casa bem simples E eu sou muito novo nesse servidor, cara Por favor, deixa eu comer só um pedacinho desses bolos Eu tenho apenas uma barra de ferro Ah, o quê? Eu não acredito que você veio aqui Fechão abrir pra você E você só tem uma barra de ferro Eu só vendo de esmeralda pra cima Diamante, esmeralda, netherite Nossa, mas tá muito caro isso, Sandega Ah, não Tá, tá, vai Mete o pé, mete o pé, Shinglau Que você já é noob Vai embora que você é bem noob Eu já quero descansar o... Tá, não Para de comer meu bolo Para, vai, vai, vai Eu já vou embora Sai daqui Eu só tenho que comer um pouquinho Sai daqui Eu tô com fome Eu tô com muita fome Não, Shinglau Você vai comer tudo do meu bolo Eu tenho que vender isso aí amanhã, vem Vai, vai, sai, sai, sai daqui Vai Não, tá, 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 tá Vai pra fora, eu vou tacar ovo em você Não, não, não Ah, que porcaria Seu noob, você nunca mais vai poder voltar aqui Ai, que raiva Eu tô muito triste Porque eu queria muito experimentar o novo bolo do Sandega Mas ele tem razão Noobes igual eu não conseguem comer bolos daqueles Eu vou embora A única coisa que me deixa mais feliz é cozinhar Eu adoro cozinhar É porque eu faço um sanduíche muito bom Eu tô finalizando ele aqui E só falta eu colocar esse queijo e esse pão E tcharam Esse aqui é o melhor sanduíche do mundo Peraí, tem alguém me chamando O que você quer, seu Zemané? Ai, eu não acredito que tenha um numiborando no mesmo bairro que eu O que? Vai dizer que você mora por aqui também Meu Deus, desse jeito eu vou ter que me mudar O que eu não sabia é que o Sandega tinha uma mansão bem do lado da minha casa Ele morava aqui perto E ele roubou meu sanduíche enquanto me distraía na conversa Vamos ver se essa porcaria aqui é boa mesmo Nossa, não é que isso aqui é gostoso mesmo? Caraca, qual que será que é a receita dele? Mas eu tenho que tomar cuidado com aquele pilantra Que esse sanduíche tá mais gostoso que meu bolo E assim eu posso acabar perdendo meus clientes Olha só quem diria que o Sandega morava aqui perto, véi Cadê o meu sanduíche aqui no meu inventário? Eu não acredito, enquanto eu conversava com ele Ele acabou roubando meu sanduíche Eu não tenho mais nada pra comer, calma Eu tenho esse peixe, mas eu não gosto de peixe Que raiva, Sandega Então eu tive uma ideia Eu abri uma lojinha de sanduíche Pra competir com a loja do Sandega Agora eu sou um chefe de cozinha E vou começar a produzir meus sanduíches O que eu não sabia é que meus sanduíches São os mais gostosos do mundo Eu ia roubar toda a clientela do Sandega sem querer Então assiste até o final E não esqueça o seu like O segredo pra mim fazer meus sanduíches Tá aqui na minha horta Aqui eu planto tomate, salada E muitas outras coisas Então eu vou pegar aqui um pouco de tomate Salada E essa outra coisa que eu nem sei o que é E vou fazer meu sanduíche O principal é você ter um pão muito gostoso Então eu vou colocar os dois dentro dessa torradeira Pra ficar bem crocante E ativar Eu espero um pouco E tá pronto Eu começo colocando o pão E aqui eu coloco o tomate Eu preciso cortar eles Pra isso eu tenho a minha faca especial de diamante Que deixa o corte mais preciso do mundo Ela é tão afiada que eu só preciso encostar e cortou Agora eu boto aqui no sanduíche Coloco a salada e corto E boto no sanduíche também Vocês não podem contar pra ninguém como eu preparo esse sanduíche Porque é secreto Então depois de algum tempo cortando os ingredientes Ele tá quase ficando pronto Pra isso eu tenho que colocar mais ingredientes Que eu escondo aqui na minha passagem secreta Aqui embaixo eu tenho todos os tipos de queijo e carne do mundo Eu vou pegar tudo E agora eu vou colocar tudo aqui no meu sanduíche Todos os queijos possíveis e carne Então depois de um tempo colocando tudo E agora eu fecho E esse sanduíche ficou enorme Olha isso cara Eu vou começar a vender aqui na minha lojinha Eu vou ter que anunciar aqui no servidor Loja do Xinguilau está aberta Prontinho Agora é só esperar os clientes chegarem Eu só vou deixar meu sanduíche esfriando aqui E eu preciso dar uma volta pra preparar mais ingredientes Oh ali tá o sanduíche do safado E ele deixou aquele sanduíche sozinho Pera só deixa eu dar mais uma olhada pra ver se não tem ninguém me vendo É acho que não tem não Caraca olha o tamanho desse sanduíche Que tá cheirando muito bem Eu vou ter que pegar pra mim Mas antes eu vou pegar um papel pra mim anotar a receita dele Se eu conseguir vender aquele sanduíche na minha loja vai fazer muito sucesso O que? Olha só que malandro Ele quer roubar o meu sanduíche E ainda por cima Ele quer descobrir minha receita pra vender na loja dele Mas eu não vou deixar Esse aqui é o melhor sanduíche que eu já fiz na minha vida Ele não pode vender esse aqui Pera aí Eu vou pegar Eu tenho que fazer um sanduíche estragado Pra ele começar a vender lá Eu vou botar aqui o pão Queijo mofado Fruta podre Cogumelo do Nether E várias coisas mofadas e estragadas Que eu fui achando por aqui Até esse pico podre vai E pronto E esse é o pior sanduíche que eu já fiz no mundo Cara, se o Minecraft tivesse cheiro Eu acho que isso aqui ia tá fedendo demais Isso aqui é muito ruim Olha a cor disso, velho Tá parecendo estragado demais Vamos esperar o Sandega Vamos esperar Oi, belezinha Eu só vou anotar você aqui num livro Só pra eu roubar Ah, então ele usou o pão As frutas podres Cêndio mofado É um pouco estranho isso aqui Mas é a receita dele, né? Agora eu vou fazer lá e vou vender Esse xinglé é muito burro De deixar aquele pão ali moscando Então o Sandega ficou a noite toda Preparando milhares de sanduíches como aquele Cara, já ficou de dia E ninguém apareceu na minha lojinha Pra experimentar meus sanduíches Claro, né, seu manézão Que eu anunciei que na minha loja agora Vende sanduíches Ah, e você é mais famoso Então a galera vai tudo na sua loja Eles já estão lá dentro comendo Ah, deixa eu ver isso Meu Deus, mas o que é isso? Tinha um jogador maluco Que tava quebrando tudo lá dentro Da lanchonete do Sandega Ele tava muito bravo O que que você tá fazendo? Você tá quebrando tudo Você ficou maluco? Por que que você tá tão bravo? Para de quebrar minhas coisas, meus bolos Pera, ele mandou uma mensagem Isso é horrível Meus sanduíches não são horríveis Eles são ótimos Pera, ele tá balançando a cabeça Ele jogou fora Eu vou tentar experimentar pra ver O último cliente do Sandega foi embora Caraca, ele vai experimentar o sanduíche Pera, eu vou comer isso aqui Pra ver se isso aqui é tão ruim mesmo Ai, meu Deus, eu tô morrendo Pelo amor de Deus Eu não sabia que esse sanduíche era tão ruim Olha o tanto defeito ruim que isso aqui tem Leitidão, veneno, fraqueza Meu Deus, como que o Xinglau vai querer vender isso aqui? Que porcaria Mas eu nem vou avisar nada pra ele Meu Deus do céu Isso foi muito engraçado E o melhor é que agora o Sandega perdeu todos os seus clientes E eu vou vender o sanduíche certo agora lá na minha loja No outro dia, a minha loja encheu de pessoas querendo comprar um sanduíche Eu tô muito feliz porque eu tô ficando muito rico Ai, ai, que dia maravilhoso pra vender meus bolos e juntar mais diamantes O Sandega acordou em sua mansão Mas que porcaria que é essa aqui na minha casa? Vocês tão achando que é festa pra ficar aqui? Pera aí Onde é que essa fila aqui tá indo? Acho que é lá no meu restaurante, vou lá dar uma olhada E o Sandega foi todo contente pro seu restaurante O quê? Essa porcaria aqui tá vazia? Pera aí, eu vou mandar uma mensagem pra eles Seus burros, meu restaurante já está aberto O Sandega mandou uma mensagem no chat Seus burros, meu restaurante já está aberto O problema é que ninguém liga pra isso Porque meus sanduíches são os melhores Pera, mas que porcaria que é essa? Ô Sandega, eu tô ficando muito rico igual você, cara Olha só o tamanho dessa fila que tá dando aqui pra comprar meus sanduíches Xinglau, você tá roubando meus clientes Não é pra você fazer isso Esse teu sanduíche é uma porcaria Eu roubei um Ele me deixou todo enjoado E ainda eu perdi meus clientes por causa disso O quê? Você roubou os meus sanduíches? Sai daqui agora Não, não, não Ninguém mandou você roubar nada Ah é, Xinglau? Ninguém mandou você me bater Foi você que me irritou primeiro Não, não, Sandega Não faz isso Não faz isso Eu só tenho essa lanchonete Eu acredito Se eu não vou ter cliente, você também não vai O Sandega estourou toda a minha lanchonete E agora seus burros, vocês podem ir voltando lá pro meu restaurante Ninguém mais vai comer aqui nesse lugar do Xinglau Ah, eu não acredito O que eu não sabia Que os jogadores se reuniram Pra prender o Sandega em uma prisão Por ele ter explodido a melhor lanchonete do servidor Alguém me tira daqui Vai, me ajuda Eu prometo que eu não vou mais fazer isso E ainda por cima Deixaram um bolo pra ele ficar comendo Eu não quero mais esse bolo Ele ficou ruim Eu até que queria um sanduíche O que? Você quer meu sanduíche? É isso que eu ouvi? Não, é mentira Eu tô brincando Aquele sanduíche envenenado Ah, que raiva Até assim Ele é desumilde E agora ele vai ficar preso nessa prisão pra sempre E o melhor de tudo É que eu ganhei essa lanchonete pra mim Isso aqui vai ficar muito bom Eu vou vender sanduíche aqui O que? Não é pra vender aquele sanduíche porcarinho aí na minha lanchonete Ela é minha ainda Ah é? O que você falou? Pera aí Com um comando Eu consegui esses ovos de Creeper Eu saio daqui vivo Se você me tirar daqui Ah é? Sai nada Toma Não, eu não acredito Xinglau Caraca, o Sandega morreu pelos Creepers Eu quero que minha base segura Seja muito segura mesmo Então eu vou começar fazendo de bloco de netherite Pronto Uma parede já foi finalizada Agora só falta mais três Aí, boa Já finalizei com grandes muralhas de netherite Agora é só fazer várias armadilhas pro Xinglau Eu não consegui passar Tá, boa Eu fiz um buraco enorme aqui Porque meio que o Xinglau vai entrar por esse lugar aqui Aí eu vou fazer um chão que vai cair Eu vou fazer um chão falso pra ele cair lá embaixo e morrer Aqui vai ficar o chão falso E aqui são as passagens onde vai conseguir passar Só que ele não vai conseguir saber que é por aqui Aí ele vai ter que fazer um parkour Sem saber de nada e chegar até o final Aqui eu vou colocar vários esqueletos Para atirar nele quando ele estiver fazendo parkour A primeira coisa que eu vou fazer É uma super picareta Mas não é uma picareta normal Eu vou fazer uma super picareta de Creeper Pra explodir aquela porcaria de base Então eu fiquei um tempo construindo a cabeça do Creeper Agora eu vou fazer os olhos do Creeper Perfeito Aqui eu faço o nariz E aqui eu vou fazer a boca A primeira cabeça tá feita O problema é que ainda isso aqui não parece uma picareta Então eu vou ter que fazer alguns ajustes Então depois de mais um tempo fazendo os ajustes Prontinho Minha picareta ficou pronta E ela tá muito bonita Só que pra ela ter poderes de explosão Igual do Creeper A gente vai entrar aqui E colocar muito Creeper dentro Coloca, coloca, coloca Aqui a gente tem que encher E vamos botar um pouquinho de dinamite também Depois de algum tempo Colocando dinamite Prontinho Nossa picareta tá pronta Agora eu só preciso apertar esse botão Apertando aqui A minha construção Vira um item Caraca Olha isso Eu nem acredito que funcionou Isso aqui virou um item mesmo cara E quando eu aperto com o botão direito Ela lança os Creepers que estão dentro dela Olha isso cara Eu não acredito que funcionou Eu posso explodir tudo Pera Vamos ver a velocidade que isso aqui quebra Eu vou aproveitar que aqui tem pedra E vou cavar Nossa Quebra muito rápido Olha só Eu posso ir cavando lá pra baixo E depois de muito tempo cavando e explodindo tudo Eu cheguei na Bad Rock O bloco mais forte de todo o Minecraft E você sabe qual é o melhor? Que a minha super picareta Quebra até Bad Rock Olha isso cara É o tamanho do buraco que fez E esse É apenas o primeiro item De todos os outros que eu vou fazer Pra invadir a base do Sandega Então assiste até o final do vídeo Pra descobrir se eu consegui invadir Eu já dei uma bela construída aqui E eu tenho certeza que aquele mané não vai conseguir passar Caraca Eu pisquei os olhos E o Sandega Já tá quase terminando a base dele Já tá com muitas armadilhas Por que que aquele zemané tá fazendo aquela picareta de Creeper? Ele é muito burro Isso não vai servir pra nada Ele tá fazendo uma construção Tá, aqui eu vou fazer uns lançadores de bola de fogo pro Xinglau Ele não vai nem conseguir chegar perto e vai pegar fogo Eu vou colocar agora aqui a Redstone Pera, o que que aquele burro tá fazendo? Olha só, ele tá fazendo alguma coisa com o lançador De tomar fogo, Xinglau O quê? Pode ir tomando Ele vai jogar fogo em meio? Não, 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 não Isso não vai poder acontecer Olha só que zemané Calma, ele vai se ferrar agora Calma seu bobão, nem começou ainda Agora é a parte mais chata Onde eu vou ter que encher todos esses injetores Fogo de artifício Tá, eu finalizei de colocar os fogos de artifício Agora só falta colocar a placa de pressão E assim vai ficar Quando o Xinglau vir aqui que nem um bobo E tentar passar Isso aqui vai dar muito dano nele Ai, eu não acredito que eu morri Isso aqui com certeza vai matar o Xinglau Pra mim conseguir me proteger melhor Eu vou fazer uma mistura de escudo e espada Então eu vou começar aqui a subir os blocos do escudo Agora eu vou fazer a parte de madeira Então eu fiquei construindo o meu escudo da melhor forma possível Porque eu queria que ele ficasse muito poderoso Vou fazer com o comando que é muito mais rápido Ai, eu tenho apenas 10 minutos Não posso deixar o Sandega acabar com o meu baguinho A primeira parte tá feita Agora eu vou começar a fazer umas espadas aqui no meu escudo Eu quero que elas sejam de diamante Pronto, eu fiz como se fosse uma espada saindo do escudo Só que eu quero fazer várias Então eu vou vir aqui e vou copiar ela E colar aqui Prontinho Olha lá o que o Xinglau tá fazendo, cara Ele é um manézão Ele tá fazendo meio que um escudo Ah, com certeza que isso não vai funcionar de nada, né E olha o manézão do Xinglau lá atrás Agora eu vou dar uma espiada no que o Sandega tá fazendo Ah, ele tá fazendo um parkour Caramba, que interessante Ah, ele me viu, ele me viu, ele me viu Ele me viu Eu vou continuar minhas construções Lá, 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 lá Olha, eu deixei o bagrinho aqui preso Aqui dentro dessa prisão de bedrock E assim o Xinglau não vai conseguir entrar aqui Eu também no OV fiz essa outra armadilha Que é um parkour muito difícil Porque, ó, o Xinglau vai ter que apertar aqui Pular e pular bem rápido Mas eu já tô craque, né Porque eu fiquei treinando Aí aqui essa alavanca vai tá desativada E ele vai ter que dar um jeito de passar tudo isso muito rápido O que também o Xinglau não sabe É que eu tenho um mod que vai invocar ele Só que é adulto e velhinho Então o Xinglau vai ter que enfrentar ele mesmo Eu vou fazer um exército deles Prontinho A minha construção ficou pronta Olha esse super escudo com espadas Agora eu só vou vir aqui e transformar em item Qual será o poder dele? Caraca, olha isso Virou item de verdade E eu já vou pegar Porque tá vindo muito zumbi Ai, meu Deus Vamos lá, escudo Preciso saber seu poder Ele tá lançando todos os zumbis pro espaço E eles tão caindo e morrendo Esse poder é muito bom Tchau, aranha Com isso Não tem nada que vai ficar forte contra mim Eu vou dar mais piada de novo O que é isso? O Sandega colocou um monte de robô de Xinglau forte E Xinglau velho? O que é isso? Parece meu pai Ai, meu Deus do céu Com certeza meu escudo vai dar conta deles Tô me sentindo muito preparado com essa picareta e esse escudo Só que eu tô vendo que ainda essa construção do Sandega tá segura demais Vai ser quase impossível capturar o bagrinho que tá lá dentro Protegido por Bad Rock Então eu vou fazer uma construção que atire muita dinamite nele Eu vou fazer um avião Vou fazer aqui as asas É, eu sei que tá ficando estranho Agora é só colocar vidro Onde fica os passageiros? Caraca, esse avião tá ficando muito esquisito Então eu vou pegar umas lajes e colocar aqui em cima Pra ver se dá uma disfarçada Rapaz, não é que deu uma melhorada? Parece um jato Tá muito bom Mas Xinglau, você falou que vai fazer algo que explode Esse avião não explode É o que você acha Aqui na parte de baixo eu vou colocar um ejetor Vou lotar isso aqui de dinamite Pra mágica acontecer eu vou botar um bloco de comando aqui e fechar Agora eu vou apertar o botão Um, dois, três e já Caraca, não é que meu avião virou um item também? Ele ficou muito legal Pera, eu preciso ver isso de perto Avião TNT Peraí, véi Eu vou jogar em algum lugar Vou testar ele nessa vila Vou preparar o avião e lançar Olha isso Ele vai bombardeando a vila de dinamite Caraca, ele tá explodindo tudo que ele vê pela frente Com certeza isso aqui vai amassar a construção do Sandega Isso aqui é muito incrível, olha só Agora eu vou pegar ele, vem Agora eu sinto que estou preparado pra invadir a base do Sandega Vou até pegar só um peitoral de diamante que já tá bom Vou entrar aqui no sobrevivência e bora lá O que o Xinglau não sabe é que eu acabei de preparar uma surpresinha pra ele Eu vou pegar Agora o Xinglau vai ver O que? Ele fez uma metralhadora de dinamite Pera, se isso pegar em mim eu tô ferrado Vamos atacar fogo nele também Não, 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 não Eu preciso fazer uma armadura um pouco melhor Senão eu vou morrer Eu vou fazer um peitoral de magma Porque eu tenho certeza que vai ser muito forte Vai botar fogo em todo mundo Meu machadinho mágico vai me ajudar nessa construção Prontinho É, eu sei que ficou um pouco feio Mas eu acho que dá pra entender que é um peitoral Agora eu vou vir aqui e transformar em uma armadura de verdade 3, 2, 1 e vai Nossa, funcionou Agora eu vou vir aqui e pegar Será que ela vai me deixar forte? Olha isso, ela me deixou resistente a fogo Agora eu sinto que tô preparado de verdade Hora de entrar no sobrevivência O pai aqui já tá preparado Caraca, o Sandega tá muito protegido Nossa, o Sandega já começou a atacar E eu não vou deixar barato Vou começar a atacar Creeper nele Toma, Sandega Ai, 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 não, 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 não Caraca Por sorte, minha armadura tá muito forte Eu tenho que encontrar a entrada dessa porcaria O que? Não, ele vai encontrar a entrada Cara, eu acho que eu já achei Só que ela tá fechada É, Xinglau Eu protegi muito bem ela Valeu, Zeman O que ele não contava É que eu posso quebrar Caraca O que? Ele conseguiu entrar Ah, Xinglau, você tá usando o hack Que porcaria de intenção esse? Cara, e agora? Onde será que eu vou poder pisar? Quer saber? Eu vou jogar um Creeperzinho Caraca Ai, 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 ai Meu Deus, Xinglau Eu quase morri por culpa sua Demorou muito pra fazer isso E você vai que abrir um toque só E parece que eu encontrei o parkour secreto Que tava embaixo das dinamites Ai, ai, desse jeito Vai ser muito fácil, Sandega Você podia ter disputado um pouco O que? Ele já fez a primeira armadilha Ah, mas Xinglau Você acabou de passar a primeira fase Que é a mais fácil de todas Ai, meu Deus Deixa eu ver o que tem aqui nessa sala Ah, é só água Essa não É água com baiacu Ai, 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 ai Caraca, tá cheio de baiacu aqui Mas isso aqui tá sendo fácil Por conta da armadura que eu trouxe Ah, Xinglau Eu não contava com essa armadura Aí não vale Espera, na outra sala Tá cheio de esqueleto E eu preciso chegar na próxima porta logo Ele não sabe É que isso é uma armadilha do Sandega É só eu colocar um comandinho aqui Que vai chover lava pra ele Ai, 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 ai Melhor eu correr Ai, esses esqueletos Ativando o comando O que? Tá chovendo lava Mas sim, o que o Sandega fez? Essa lava vai cair toda em cima de mim Ah, agora ferrou Ah, agora já era Eu não tô queimando não Deve ser por conta da minha armadura De magma Ah, maldito Xinglau Que porcaria de hack que você fez Eu não fiz nada Agora eu vou chegar na porta Beleza Cheguei no próximo desafio Essas placas de pressão Estão meio suspeitas Ah, eu sabia É fogo de artifício E isso dói muito Ai, 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 ai É melhor eu explodir isso Sai, sai, sai Vou jogar creeper Beleza Joguei alguns creepers Pra liberar espaço E acabei fazendo buracão Então é melhor eu tomar cuidado Pra não cair lá embaixo Cheguei no próximo desafio Caraca, o Sandega fez um super parkour Eu tenho que apertar aquele botão Pra ativar o pistão Bem rápido Deixa eu ver se eu vou conseguir Pula aqui, pula aqui Consegui Agora eu venho pra cá Venho nessa areia E ali tem uma alavanca É só eu ativar ela E pisar aqui Ah, isso aqui é fácil Vamos continuar o parkour Beleza, tá de boa Essa vai ser a parte mais difícil Eu tenho certeza que daí Aquele manézão não passa Um, dois, três E... Pulei, apertei o botão E pulei pra cá Não acredito, consegui Porque eu não acredito Que ele passou Aí não, Xinglau Aí não Eu vou pro tudo ou nada Agora ele tá ferrado O que será que tem do lado dessa porta? Vou abrir aqui Essa não Tem um exército De Xinglau Os robôs Fortes e velhos Ai, ai Eles tão querendo me bater Eles tão me batendo tanto Que minha armadura chegou a quebrar Caraca, eu vou morrer Não, 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 não Pera, eu tenho um escudo Ativar O que esse maluco tá fazendo? Não, eu não acredito Que ele tá matando os meus robôs Olha, eles tão voando lá pra cima E quando eles caem no chão Eles acabam morrendo Caraca, isso tá funcionando Eu tô fazendo todos eles voarem Xinglau Eles tão morrendo de queda Isso aí não vale Eu tô nem aí Cara, isso aqui tá muito fácil Já que ele tá matando Todos os meus robôs Eu vou acionar uma bomba O que? Agora você vai ver, Xinglau Ah, essa não Agora ferrou E eu tô no último desafio Não, 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 não Ele ativa um monte de bomba E eu tava no último desafio Pra conseguir pegar o bagrinho Eu vou ativar tudo, Xinglau Você tá frito na minha mão Eu vou ativar Você vai morrer Caraca É isso Aê, matei Eu não acredito nisso O Sandega acabou me matando Agora eu não sei o que eu faço Talvez eu tenha que desistir Peraí, quer saber? Eu não vou desistir não Deixa eu ver o que eu tenho ainda Minha picareta não funcionou muito bem Meu escudo Ah, muito menos Aquela CNT sonou muito forte Peraí Ainda eu tenho meu avião É ele mesmo que eu vou ativar Eu subi aqui em um lugar bem alto Agora eu vou jogar ele lá na casa do Sandega Pera, o que que o Xinglau tá fazendo lá em cima? O quê? O que que é isso que tá vindo aqui na minha direção? Pera, não é o que eu tô imaginando não, né? Olha só O avião tá chegando E onde ele vai? Ele deixa um rastro de destruição Esse avião atira TNT Sai de perto de mim, avião O avião chegou Ele tá detonando o Sandega Eu morri E olha só O único lugar que ficou intacto É a prisão do Bagrinho Mas peraí Ele não tá ali dentro Peraí, ele tá aqui fora Ele escapou Oi, Bagrinho, meu filho Recuperei você Eu não acredito que a gente conseguiu Xinglau, você roubou Isso não vale Vale sim Muito obrigado por assistir até aqui E tchau